E é claro que a gente também começa 2024 falando sobre as delícias do estado de Alagoas com a nossa caçadora de sabores, Nidilins. E eu quero saber dela hoje quais são as apostas para o ano que está apenas começando. A Nid já está aqui com a gente, mais uma vez para bater esse papo no primeiro dia do ano. Nid, antes de mais nada, feliz ano novo. Feliz ano novo para você e para todo mundo que assiste a gente e com muito sabor. Com muito sabor, isso é importantíssimo. Então, é a primeira pergunta que eu quero te fazer. O que você aposta para 2024 agora, nesse ano que está apenas começando? Então, as minhas apostas não são só minhas, são do leitor que me segue, né? Porque durante o ano 2023 a gente começa a ver qual o artigo que eles leem mais, qual a matéria que eles leem mais. E aí, isso é que mostra qual o rumo que a gastronomia alagoana e brasileira deve tomar, né? Qual é o mercado que está aberto para quem é dono de restaurante, para quem tem sua barraquinha na rua, para quem faz comida de rua, para o ambulante. Então, é para todo esse mercado. O que está apontando, eu vou mostrar agora nas fotos que vem. Então, quando a gente fala em alimentos saudáveis, ou seja, alimentos sem glúten, sem lactose e principalmente sem açúcar para diabéticos, entrou em cena a Estação Pudim, que é da Paula, que é uma nutricionista. Então, ela criou os pudins do tamanho, esse é um tamanho ideal para um diabético comer diariamente. Então, quem fizer, apostar nesse mercado saudável, pode ter certeza que está no caminho certo. Paula foi a que mais teve acesso durante o ano inteiro. Foi mais de 100 mil pessoas que ficaram interessadas nessa matéria. Isso aponta que existe uma lacuna no mercado, porque às vezes você vai num restaurante, quer comer uma sobremesa diet, sem açúcar, não tem. Então, sofre muito quem é diabético. Hoje, a gente já tem uma opção muito grande de adoçantes, várias receitas. Então, quem quer investir nesse mercado de gastronomia saudável, pode entrar sem medo. Olha, é um mercado muito grande, tem muito potencial e uma necessidade também, Nidia. Com certeza. Eu acho que tem crescido bastante em relação aos últimos anos, mas como você disse, ainda tem uma lacuna. Então, pode ser uma grande aposta também daqui para frente nesse ano. Qual é a próxima dica que você separou? A próxima é do Beto, do Picula Vila, é a lasanheta. Isso é uma prova de que você pode ter uma tradição, que é a lasanha, mas se você apresenta num novo visual, com novo molho, num novo modo de fazer, ela ganha fôlego. Então, a lasanha, todo mundo tem lasanha, todo mundo faz lasanha, mas aí ele viu uma receita que não é dele, que ele viu em outro estado e ele adaptou. Então, essa lasanha é feita da forma normal, vai ao forno, aí depois ela é frita, depois ela volta ao forno e ela recebe um molho branco e recebe outro molho da própria carne. Então, isso ganhou assim um espaço enorme. Então, quem vai fazer, quem abre um restaurante, deve estar de olho que você pode ter uma tradição e transformar, dar uma nova roupagem e o mercado gosta disso. O mercado gosta de novidades. O que é que você tem novidade além de uma boa lasanha? Você tem uma lasanha feita de uma forma diferente. Então, isso é uma tendência do mercado, né? Muito boa também a projeção para 2024 que a gente está fazendo. Agora tem mais, né? Tem sim. Ah, agora a gente vai para as tradições. As tradições vão continuar mandando. Daí é seu moacir e o que é que eu destaco no seu moacir? Seu moacir tem mais de 50 anos e o tempero não muda. Então, ele tem padrão. Pode ser comida de rua, pode ser comida de chefe, pode ser qualquer tipo de comida. É preciso ter padrão. Ou seja, quando você come aquela carne, há 50 anos atrás o molho é o mesmo, o tempero é o mesmo, o pão. Então, isso é que agrega na gastronomia, você ter padrão. Então, é o desafio para 2024, é ter padrão naquilo que você oferece para o público. E seu moacir está aí 50 anos e vários outros que estão no meu blog. As tradições, né? O cachorro quente com salsicha. E ele deu uma inovada, né? Ele botou o queijo do reino. Isso. Então, a tradição também ainda entra um pouco de inovação e o público gosta e fica de cartaz. Então, eu acho que isso é muito bom as pessoas que estão na área de gastronomia a tentar que precisa ter padrão. Vamos, então, agora para a próxima aposta? Pronto. Essa é do Le Croix, do Danilo, que chegou recentemente aqui em Maceió. Então, o Le Croix, ele é croissant e são folhados. Só que ele é uma receita francesa, porque leva muita manteiga, o modo de fazer, precisa estar em um ambiente refrigerado. Ele abriu um lugar pequenininho ali na Jatiuca, mas fez sucesso. Por quê? Ah, tem outras casas que fazem croissant também, francês e faz sucesso. Mas, de repente, ele inovou. Ele trouxe uma massa folhada com ingredientes locais. Ou seja, o modo de fazer da receita tradicional continua a mesma. Muita manteiga, uma boa farinha, mas aí ele botou camarão, ele botou mel e todo mês ele lança um sanduíche novo. Exatamente. Por quê? O cliente quer saber o que o restaurante vai ter de diferente naquele mês. Então, isso é muito bom, porque aí ele já fez de atum, ele já fez de polvo, de camarão e ele já colocou em enquete o que o povo quer para 2024. Então, entra lá no Le Croix para dizer qual é o sanduíche que quer e sair de camarão. Até hoje eu estou com saudade. Como ele também fez, quando ele chegou, ele fez um croissant negro, que era uma maravilha. Então, assim, é por temporada, cada mês tem um. E isso é muito bom, tanto para quem faz a gastronomia, como para o cliente, né? Porque ele vai ter sempre novidades. Então, eu não vou só comer aquele croissant com a manteiga ou com o queijo. Aí vai ter outro recheio. Ele até já fez um que continua em cartaz, é o de carne de sol com queijo coalho. Ele também fez um muito legal, que são os queijos de manteiga e queijo do sertão. Então, você pode ter, sim, uma gastronomia com outras tradições de outros países, mas desde que você insira nesse tempero, nessas receitas, os ingredientes locais. Você movimenta o mercado, você valoriza quem faz o queijo coalho, o queijo manteiga, o cara que pesca o camarão, que pesca o atum e dá um requinte, né? Então, isso é muito bom. Então, o Danilo do Le Croix, esperamos que em 2024 ele bombe mais. Perfeito. E olha, um verdadeiro desafio a cada mês, tendo que inovar, pensar no que pode vir diferente. Agora temos mais uma aposta, né, Nith? Temos. Aí, a modelo é a Sandy Farias, que é a confeiteira do Le Brulé. Ela completou o aniversário e ela foi festejar no restaurante Broto, que tem esse cenário lindo aí atrás, que é a associação comercial. Então, a gente está no Barro Histórico do Jaraguá. O Barro Histórico do Jaraguá teve uma época que bombou, depois entrou em decadência e agora voltou com tudo. Então, quais são os desafios para quem está no Jaraguá? O Broto é um restaurante novo do chefe Tiago Brandão, quer dizer, mas ele já está na estrada já há um tempinho. Ele já tem uma idade, né? E, mas assim, o Tiago é aquele cara que transita entre a cozinha tradicional e a moderna e levando os ingredientes locais, que isso é muito bom. Então, lá você vai comer um siri, vai comer um camarão, vai comer um pouco, numa proposta italiana, num ceviche. Então, ele tem uma diversidade no cardápio dele, o picadinho. Mas, mas que isso, o Jaraguá também entra no mercado de eventos. Ou seja, ele tem um restaurante dele que funciona normalmente, mas de segunda, terça e quarta sempre tem eventos. Então, essa é uma tendência também. Os restaurantes, eles passam a ser espaço de eventos, seja para casamento, aniversário, batizado, principalmente casamento. Você já imaginou casar nesse cenário? Você não quer não, Bruno? Casar aí? Muito bonito. Nesse cenário? Casaria tranquilamente nesse cenário. Pois é, ó, já está feito aí o desafio. O Bruno vai casar, viu gente, em 2024. Isso mesmo. Então, eu acho que essa tendência é porque o Jaraguá tem tudo para ser um bairro histórico do turismo. Precisa investir. Acho que o empresário já está investindo, mas eu acho que a prefeitura e o governo tem que chegar junto. Porque ali é um roteiro gastronômico, histórico e cultural. Verdade. Você tem museus, você tem as tradições e você pensa turma nova chegando aí com fôlego, né? São vários restaurantes, é Casa da Mainha, é o Café do Porto, agora eu não vou lembrar o nome de todos. Tem muita opção, né? Tem muita gente investindo ali também. E já que a gente está falando sobre o chefe Tiago Brandão também, vamos aproveitar porque o 2024 começa também com o nosso primeiro programa, com uma novidade aqui no nosso estúdio. Então, eu vou convidar você, Nid, para a gente ir ali à nossa bancada, vamos levantar, sair do nosso cenário habitual para vir aqui, porque a Nid também separou aqui hoje uma novidade. Estamos com o chefe Tiago Brandão. Bom dia. Bom dia. Um feliz ano novo também, Tiago. Obrigado para você também. Bom dia, Tiago. Feliz ano novo. E aí, Nid, qual é a sua aposta com o Tiago? Pois é, o Tiago, ele saiu da Ponta Verde e foi para o Jaraguá com a nova proposta. Era da Veneto, agora ele é Broto. E aí, eu pergunto o Tiago, Tiago, como é ter um restaurante para organizar um casamento? Olha, eu acho que os casamentos, eles têm se reformulado, certo? Têm sido mais intimistas. Então, a proposta de levar um casamento para dentro de um restaurante é muito interessante, porque você já tem uma estrutura montada. Você só precisa personalizar, dar a cara, para não ficar com a cara tradicional do restaurante, você dá a sua cara, a cara do casal, e você já tem toda a operação pronta para isso. Então, o que a gente precisa entender? Que apesar de estar dentro de um restaurante, é um momento muito especial para alguém. Então, o restaurante, naquele momento, ele precisa entender que não é o restaurante do dia a dia. Então, ele se organiza, ele se programa para atender em um modelo diferente, certo? Porque é para um grupo fechado. Então, isso é muito interessante. E você está em uma casa histórica que já soma, né? Estou, estou. É só mudar a decoração. É, e olha que a decoração é muito bonita, tá? É porque ele também é decorador, viu gente? Além de cozinhar, ele é decorador. Empresário faz tudo, pessoal. De trocar a lâmpada a cozinhar. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Certo. Isso. E aqui, o que você trouxe para a gente hoje, Tiago? Aqui, a Nid me propôs um desafio. E eu quis fugir um pouquinho da simplicidade que a gente acabou de viver, certo? A gente está no primeiro dia do ano, tá? Então, a gente vai ter salpicão, vai ter peru, vai ter tanta coisa lá dentro. Só que eu adoro essas comidas. Então, assim, eu gostando dessas comidas, eu quero ela o ano todo. Eu não quero comer só naquele momento. Então, eu trouxe um salpicão, fiz um salpicão diferente, usando castanha de caju e damasco dentro e mostrar que ele pode ser um recheiozinho de um pão, pode ser um sanduichinho, pode ser um antepacho para um casamento, certo? Lá dentro. Então, ele tem uma versatilidade. E é só dar uma cara diferente que ele sai do Natal e entra no ano inteiro para frente. Agora, Tiago, não basta só ter uma boa comida em um lugar bonito. Você está ali no Jaraguá, não tem nem um ano ainda, né? Não, cinco meses. Me explique, o que é que o Jaraguá precisa para virar uma rota turística, gastronômica, cultural? Bom, eu acho que o Jaraguá já é uma rota turística. Ele só precisa ser tratado como tal, certo? Então, tem prédios históricos que não sofrem as manutenções que deveriam sofrer e precisam sofrer. Iluminação pública precisa ser restaurada, calçamento. Então, eu acho que esse ressurgimento do Jaraguá, ele está pautado muito na iniciativa privada e precisa que o governo passe a chegar junto, certo? O Jaraguá, por muito tempo, por conta desse abandono, ele teve um estigma de violência. E não é. Talvez seja o bairro mais seguro hoje da cidade. Tem policiamento, você consegue parar o carro, andar nas ruas. Ruas históricas, com prédios belíssimos lá dentro, mas que precisa do toquezinho do governo. Esse ponto é importante que o Thiago traz para a gente, porque nós trazemos sempre essas dicas gastronômicas, sempre falamos sobre isso, os investimentos que os empresários fazem, para levar um pouco desse sabor de Alagoas para todo mundo e principalmente para quem vem visitar. E aí, essa rota, ela precisa de todo o investimento de uma forma geral. Então, não é só simplesmente fazer o prato. Tem tudo um aparato por trás que também precisa funcionar para ajudar a todos. A gente fala dos clientes, a gente fala dos empresários e, é claro, da cidade como um todo, né? Porque a gastronomia também faz parte dessa rota turística. Então, eu acho isso muito interessante para a gente entender como tudo está interligado, como tudo a gente pode, de uma forma geral, se ajudar, né? Isso é muito importante. E esse ressurgimento do Jaraguá é algo, assim, fundamental, né? Sim. Quando a gente fala em turismo, o turismo, ele não parte de um único elemento, ele parte de vários. A Alagoas tem uma beleza natural impressionante, talvez incomparável no mundo inteiro, mas ela é um elemento. Outros elementos é cultura e gastronomia, certo? Então, o Jaraguá, ele consegue unificar todos esses elementos. Ele é um bairro histórico, a minha casa tem mais de 100 anos, totalmente preservada. Tem os prédios, os monumentos que estão no Jaraguá, os museus que estão abandonados, certo? E precisam ser revitalizados. Está abrindo um teatro, abriu um self-service nordestino lá dentro, que é um case de sucesso. O meu restaurante, que é mais contemporâneo. Vários bares para a vida noturna. Então, imagina você chegar, você vai para uma praia, depois você vai para um final de tarde, um pôr do sol no Jaraguá, caminha por uma calçada com quase 200 anos, certo? Vendo todos os prédios belíssimos que contam a nossa história, fazem parte da nossa história. Senta, escolhe o seu restaurante favorito, come, tem um show, tem uma música, tem uma apresentação acontecendo no meio da rua. Isso é o que a gente quer para o turismo de Alagoas. Não aquele turismo pontual, que você sai daqui para uma praia e não fica dentro da capital. A capital tem esse potencial de abraçar esse turismo. Eu espero que em 2024 a gente possa trazer cada vez mais esse crescimento do bairro do Jaraguá, esse crescimento gastronômico de Alagoas que já tem, né, Nid? Essa essência muito grande e que 2024 venha com muitas coisas boas para todos nós. É isso? Feliz ano novo para você, Tiago. Feliz ano novo para você, Nid. Só para lembrar que até na Rota do Jaraguá a gente já tem duas cervejarias artesanais, né? A Hop Boys e a Catinga Rocks. Então até isso a gente já tem, até a Rota da Cerveja. Então não tem motivo para não ir para Jaraguá. Então, gente, vamos para o Jaraguá e que muitas coisas aconteçam boas lá e com sabor. Olha, e aí você vai viajar nesses sabores com a gente aqui no Balanço Geral por todo o ano de 2024. Tchau.